Fala aí galera, boa tudo beleza? Aqui é o Humrock, fazendo mais um vídeo pra vocês! E hoje eu vou mostrar pra vocês como resetar as skills e também como trabalhar com a transmutação, algo que eu raramente fiz, no save da série praticamente eu não fiz, mas que faz parte do jogo, é legal você saber, né? Vai que... E lembrando também que hoje, dia 1º de agosto de 2018, oficialmente lançou o pack do Multiplayer, né? Pack, patch, não importa, a atualização do Multiplayer no Stradeoval, então deixou de ser beta pra agora estar oficialmente no Stradeovalito! E também, outra coisinha interessante a se comentar, é que eu jogo no PC galera, tá? Então eu não faço a mínima ideia de quando vão vir pros consoles, tudo bem? Vamos carregar aqui, não, esses aqui são os meus saves, é... Aqui galera, a Fazenda Game, você sabe que é o save da série, né? Eu tenho aqui 70 horas, tô no primeiro dia do terceiro ano, eu acho que tem um replayzinho aqui, aquele lance da estátua do vovô virando pro primeiro ano, eu devo rever isso aqui de novo, eu acho, devo jogar na live com o pessoal isso aqui, pra pegar recurso, como eu sempre faço, mas eu vou carregar aqui o save principal pra poder mostrar como fazer as skills. Vocês reparem que são 70 horas, tá? De jogo, no terceiro ano, pra formar tudo que se formou lá, ou até menos que isso você já consegue, é bem tranquilo, mas sempre dentro do tempo de vocês, lembrando sempre de se divertir, que esse é o propósito. Todas essas horas aqui de jogo, evidentemente, são por causa das lives, correto? Vamos lá então! Bem galera, sem muito mistério, acontece o seguinte, que eu gravo um vídeo comentando sobre uma coisa, as pessoas veem um item e perguntam por outra, isso é muito bom, dá ideia pra vídeos e continuem, continuem que isso é muito bom. Todas essas status aqui, e itens que estão aqui, a maioria deles são recompensas do museu, tá pessoal? Que vocês entregam o índice no museu e ganham a recompensa. Alguns, como essas duas status aqui, são itens novos, tá? Da atualização agora, como esse daqui, por exemplo, ó. Aí, isso aqui é da atualização também. Tem que estar regando aqui, beleza? E vamos lá então, a transmutação. O que é a transmutação? A transmutação é o simples fato de você pegar minérios de um determinado tipo, pegar aqui, por exemplo, o cobre, né? E transformar em outro. Digamos que você não chega ao nível 40 da mina, pra lá, você vai só até o nível 40. Existe esse sistema de transmutação no jogo, o qual te permite transformar, por exemplo, barras de cobre em barras de ferro e barras de ferro em barras de ouro. Irid também, né? Errou, errou. O que eu vou mostrar aqui pra vocês agora? Como você transformar, por exemplo, as barras de cobre, tem que ser barra, tá? Em ferro, vamos lá? E galera, vocês sabem que eu sou bem chato, né? Que eu não gosto de fazer um item, pegar um vídeo, aliás, falar sobre aquele tema e acabou. Como se eu fosse querendo encher linguiça, não é a minha praia. A minha é sempre querer ajudar vocês. Então vamos lá. Como diz aqui, três barras de cobre, eu faço uma de ferro. Ó, legal. Muito interessante. E com duas de ferro, eu faço uma de ouro. Beleza? Ó, bem legal, tá? Mas tem um detalhe. Você tem que ter um determinado número de skill pra você poder fazer isso em mineração, tá bom? Ou seja, pra você poder transmutar cobre em ferro, você tem que ter nível 4 de mineração. E pra você poder fazer prata em ouro, tem que ter nível 7, tá? Em mineração. Beleza? Já aproveitando a onda das skills aí, já falando nisso, tá bom? Então pronto. Já expliquei sobre a transmutação, como funciona. Ah, mãe, Pairidio! Ha, 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 ha. Aí não dá, meu filho. Tem a TV pra pegar aí, né? Que é mais difícil. Eu fiz um teste ali na mina nível 10, que falaram que tinha coisa nova, algo assim. Não vi nada. Só um mob novo, tá? E no nível 25, eu acho, começou a vir minério de irídio, né? Então, assim... É só minerar, lutar. Tem que ser difícil mesmo, pessoal. Senão não tem graça. Tá bom? Vou mostrar aqui agora onde você consegue resetar suas skills. Eu já disse. É... Já disse em vários outros vídeos, aliás. Desculpa. É no esgoto, tá? Eu só vim aqui no esgoto. Ah, mas como é que eu faço isso? Ah, mas eu não consigo entrar no esgoto, irmão. Você tem que doar 60 itens aqui pro museu, pessoal. Tá bom? 60 itens pro museu. Se não, já viu, né? O bom de estar aqui é que toda sexta-feira você compra lá seu sprinkler de irídio aqui no Crobus, né? É muito bom liberar o museu. Além disso... Amizade, gente. Além disso, você tem acesso também a... A Void Chicken, né? Aqui, ó. Pra começar a fazer seu império de ovo nulo. Aqui, ó. As construções novas, ó. Nova Lareira, Sinal. Tá bom? Por quê? Um ovo nulo com a galinha nula, galera, é o que mais dá lucro ali, tá? Eu achei que fosse pato, mas eu descobri há um tempo, há muito tempo atrás, que não é. Ovo nulo. Bem, fala com esse carinha aqui. 10 pila na mão, você muda a sua profissão. Rumanas, mas simples assim. Agora, vamos ao detalhe. Eu não tenho nada aqui pra mudar, mas deixa eu explicar pra vocês como funciona. Por exemplo, aqui eu não botei... Eu botei cultivador, chegou no nível 10, eu botei outra skill, mas eu queria artisan. Quando eu botar pra resetar, ele vai resetar a do nível 5, você escolhe o cultivador, a outra que você queira. Quando chegar no nível 10, você vai escolher de novo a outra que você queira. Tá bom? Você vai só ter que escolher, você não vai precisar rejogar. Eu acho, eu penso eu, que o mínimo justo, já que você tá resetando a skill, era você ter que upar ela de novo, cara. Ela ia zerar a sua skill, entendeu? Isso porque eu sou um cara bem chato, evidentemente, né? Então, você que zerou, ele apaga aqui e você upa de novo. Eu penso que seja assim, mas não. É só resetar ali que tá de boa, né? Então, agora vamos às dicas de skill. Quais são, é, Juan? Vou começando agora. Não sei nada, eu uso quase. Eu já dei dicas de skill aí, dois vídeos, mas vou passar aqui pra vocês bem tranquilo, tá? Como funciona assim? Você agora pode escolher skills, que são benéficas inicialmente, e que a longo prazo no jogo ficam pífias, e que agora são muito importantes, e vice-versa, tá? Vamos lá, quais seriam elas? Bem, aqui artesã, cultivador, produtos valerem mais, tem as plantações, e artesã continua top, é a melhor de todas. A que eu mudaria seria aqui. Bem, galera, aqui na mineração, de cara, eu pegaria o minerador, tá bom? Escolheria o minerador, que vai te dar muito mais minério, vai ser muito útil no início, beleza? E, evidentemente, no nível 10, no nível 10 do mineiro, eu vou escolher o garimpeiro, né, garipador, alguma coisa assim lá, é o que dá mais carvão, tá? Por quê? Carvão faz uma falta, meu irmão, você não tem ideia. Então, depois que você se encheu de carvão, tá poderoso, você vem aqui e muda, faz que nem eu, geólogo, depois gemólogo, pronto, gemas valem 30% a mais, beleza? Essa aqui de coletar, você pode escolher a que pega mais madeira de lei, pra te ajudar no processo, ou pra achar item mais raro, se você tem mais raro, se você quiser, né, de tesouros, ou mesmo essa aqui, de item com qualidade mais alta, tanto faz. Aqui, eu recomendaria você colocar a skill de pesca, que é o que você mais vai ganhar dinheiro de início é com pesca, então bota aqui pra pescador e aqui também mais pescador e seja feliz. O combate fica a seu critério, eu acho que tá bem tranquilo qualquer uma que você escolha ali, beleza? Ah, como eu consigo comprar tal item, ou fazer tal item? Perguntem nos comentários, eu terei o maior prazer em responder. Lembre-se, eu tenho acesso a todos os comentários desde o primeiro vídeo de Star del Valle que eu postei, ou qualquer vídeo do canal. Bem galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, tá? Não se esqueçam de avaliar, se gostou deixa o like pra ajudar, faz toda a diferença do mundo, tá? E lembre-se pessoal, eu faço vídeos porque eu gosto, pra ajudar vocês, entendeu? Pra divertir, qualquer coisa positiva que possa ser acrescentado, tá? Na vida de vocês. Então, peço a vocês um desconto, lembrando que eu tenho a minha vida, o meu trabalho, entendeu? Tenho minha mulher, então tenho vários afazeres, eu faço vídeo na medida que eu posso, tá bom? Então, de repente, se eu demorar a responder comentário ou algo assim, me perdoem, mas sempre comente, diga o que você achou aí, se tiver mais alguma ideia pra vídeo, deixa pra gente nos comentários aí, tá bom? Estarei respondendo na medida do possível e agradecendo, tá bom? Fiquem todos com Deus, um forte abraço, até a próxima e fui!